A doutora Eduardo Marino, clínica médica, atua desde 2000 nas áreas da saúde, formação e estética. O Novo 1 Canal veio conhecer esta clínica, sediada em paredes de que toda a gente fala. Portanto, venha connosco! É muito gratificante olhar para o passado e verificarmos que no fim de 20 anos nós tivemos um projeto que teve o seu início nos finais de 99, no século XX ainda, no século passado, baseado em vários princípios, que é juventude, inovação, formação contínua, competências e, acima de tudo, ética. Ética na profissão, que é fundamental na área da saúde. O objetivo, quando nós transformámos este nosso espaço, neste momento a clínica está fazendo um global de 20 anos, mas mais ou menos há 10 anos atrás nós sentimos a necessidade de realmente ter um recurso diferente e começámos a ter gente a trabalhar connosco. E atendendo até à própria realidade que a clínica tem na sociedade, a forma como nós fomos nos adaptando com as ferramentas, com o conhecimento, nós precisávamos de gente que, não especificamente que tivesse uma profissão, ou fosse fisioterapeuta, ou osteopata, ou com alguma técnica, mas que percebesse um bocadinho o conceito. E foi aí que surgiu aqui a parte da clínica escola, que numa fase inicial era realmente utilizada para nós recortarmos colegas, mas para trabalharem segundo uma determinada ideologia e um determinado conceito, com um recheado com alguns valores, os valores que fazem parte desta casa. E foi assim que nasceu a parte da formação, nomeadamente com a nossa formação de terapia manual avançada, que significa um bocadinho isso. E neste momento a clínica aponta-se, mesmo a nível nacional, com esta característica, como uma referência, não há muitas clínicas e escolas na área da fisioterapia, e com esta dimensão realmente temos essa individualidade e essa característica. Aprendemos, sem dúvida, a criar uma relação de empatia com os pacientes, uma maneira de estar a ver o paciente de uma maneira completamente diferente, preocupar-nos mais com os seus problemas, não só mecanicamente, mas também emocionalmente, o que é muito importante. E acho que só daí já tiramos daqui várias ferramentas. Depois, claro, tem os outros métodos inovadores, desde a parte miofascial, a parte manipulativa, todo um conjunto de técnicas que me vão ajudar no futuro. A formação surgiu para formarmos colegas para trabalharem connosco, e depois, a partir daí, percebemos que realmente as pessoas identificavam-se com o processo. Hoje em dia vivemos numa fase de reestruturação da saúde, onde uma das nossas grandes ilusões é percebermos-nos enquanto pessoas, já que esta formação é muito introspectiva, não propriamente as pessoas vêm aqui aprender ferramentas, nós próprios até desenvolvemos algumas ferramentas, alguns processos criativos dessas ferramentas, mas é muito mais na capacidade que nós temos de ser empáticos, não só com a pessoa, mas na própria nossa maneira de trabalhar, a utilização das nossas mãos, da nossa comunicação, a forma como trabalhamos com a pessoa, porque ser profissional de saúde sem sermos a pessoa não faz muito sentido. O processo mesmo de dor e patologia, a quantidade de dor crónica que existe, tem muito a ver com esse isolamento das pessoas no seu mundo. E nós o objetivo é fazermos parte do mundo das pessoas para podermos ajudá-las. Nós tentamos ir de encontro às necessidades de cada um, e portanto a nossa visão é uma visão mais holística, procuramos integrar a valência mediante a necessidade de cada um, cada um procura. Também o relacionamento é mais estreito entre o paciente e o profissional de saúde, portanto acho que é importante isso hoje em dia, não prestar só um serviço mecanizado, mas perceber o que é que do outro lado esperam de nós e o que é que precisam para o dia-a-dia. Realmente a estética é um ramo que evolui muito rapidamente. Na Doutora Marina Clínica Médica, trabalhamos com estética avançada e sempre com profissionais de saúde. Aqui o objetivo é proporcionar os melhores cuidados em termos de estética, mas sempre com profissionais de saúde. Privilegiamos aqui a parte da enfermagem, além da enfermagem que temos cá, os cuidados são sempre feitos por duas enfermeiras, por mim e por uma outra enfermeira. Então o objetivo é esse, é dar os melhores cuidados em estética com os melhores conhecimentos em termos de enfermagem também. Como é que é trabalhar aqui na clínica, Doutor Marinho? Doutor Marinho é fazer as peças, fazer as peças e andar para as portas para as minhas crianças e se separar as peças e preparar o trabalho para... Recebeste sempre com simpatia. É simpatia. Este nosso projeto é um projeto que é dinâmico, aposta na juventude, aposta na qualidade, na formação contínua. Cada jovem que nós dizemos aqui que trabalha connosco, se lê duas páginas por dia, no fim do ano são 701 das páginas que leu e que se atualizam. É um princípio fundamental nesta unidade que cada um saiba que tenha autonomia, que tenha competências e que tenha respeito absoluto por aquilo que faz. É o nosso lema, acima de tudo o nosso utente. A sua saúde sempre nas vossas mãos. A saúde dos utentes sempre nas nossas mãos. É por isso que estamos aqui e queremos que eles confiem em nós.